Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia. No livro de Josué. Obrigado, irmã. Capítulo número 14. Livro de Josué, capítulo 14. Versículo número 6. Enquanto você procura, agradeço a Deus por, mais uma vez, estarmos ministrando a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor. Me fuge o nome do Senhor. Ayrton. Deus abençoe o pastor Juscelino. Agradeço a todos os pastores. Prazer estar conhecendo o pastor Edson. Deus abençoe a vida também do terceiro compastor. A vida das pastores, das obreiras, dos obreiros, desta casa, das missionárias, dos missionários. Nós congregamos ali na Vila São José. Pastor José Rosa. É o terceiro compastor do Brás. Como digo, é o pastor Sorriso, né? Todos os vídeos que você olha pra ele, ele tá sorrindo. É o meu pastor. E quando ele ficou sabendo que a gente já vinha aqui pela segunda vez, ele mandou a paz à igreja. A igreja pode dizer amém? Amém. Eu não sei se alguém conhece o pastor Tudo Barros. O pastor Tudo Barros foi o pastor presidente, conhece? O pastor Tudo Barros foi muito tempo da Vila São José. E ele foi presidente da Madureira lá de Araras. Agora tá jubilado. O pastor Marco Dias com certeza conhece. E nós somos o gênero do pastor Tudo Barros. Eu estava ontem na cidade de Rio Claro, a Japi. E ele mandou a paz à igreja. Amém? A igreja pode dizer amém? Amém. O pastor Tudo Barros tem 87 anos. E ele tá mais novo do que muita gente. Muita gente. Quem cuida da saúde vai viver. Quem não cuida não vive. Nós trazemos a saudação também da minha linda esposa. Você pode dizer amém? Amém. Também do meu anjo. Eu vou falar da minha família porque a família é o alicerce do ministério de um homem e de uma mulher. Né? Deus nos deu um anjo. O Nico fez 15 anos de idade. Com certeza a minha esposa deve estar na live. E o Nico não anda, não fala, não enxerga. O Nico tem microcefalia, insuficiência cefálica no cérebro, epilepsia, muitas debilidades. Né? Vive numa cama adaptada, colchão de hospital. Todo um aparato para a gente cuidar do Nico. O Nico tem muitas epilepsias. Mas com tudo isso, com todo esse sofrimento, o Nico só sabe fazer uma coisa, que é sorrir. Dá um sorriso para alguém que tá do teu lado aí, por favor. Dá um sorriso para alguém que tá do teu lado aí. Sem falsidade. Tem gente que deu sorriso falso que eu vi. Eu vi daqui um sorriso falso, pastor. Sabe o que é sorriso que faz assim? É sorriso falso. Porque quem é amigo fala, eu te amo. Amém? Você louva um louvor comigo? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas... Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas... Amém? Então independente de como você chegou, só vem pra adorar. Essa hora era pra mim estar no hospital. Passei mal o dia inteiro. E o que me derruba é dor de garganta, irmão. Me derruba. Tá uma cidade muito quente. Quando cheguei em São Paulo na madrugada, acabou comigo. Mas eu falei, palavra é palavra. Homem, a palavra é se si. Não? Não. Ou você tem palavra ou você não tem. Amém? Então, Deus abençoe a vida de vocês. Todos acharam? 14 de Josué, versículo número 6. Diz assim. Então os filhos de Judá, chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, lhe disse. Josué 14, a partir do versículo número 6. Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. E Cátis Baneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu. Quantos anos? Mais uma vez, quantos anos? Era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cátis Baneia a respeito, a espera a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, persevererei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, certamente, a terra que pisou ao teu pé. Será tua e dos teus filhos sem herança, perpetuamente. Pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Quantos anos? Mais uma vez? Agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que, já hoje, sou da idade de 85 anos. Quantos anos? Mais uma vez, quantos anos? E ainda hoje, estou tão forte, como no dia que Moisés me enviou, qual é a minha força? Então era, tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, me dá esse monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia, tu ouvisse que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura, o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron, herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o que nezeu, herança, até o dia de? Até o dia de? Porquanto, perseveraram em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dando-se o nome de Hebron, Kiriath e Arba. Porque Arba foi um grande homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Amém? Eu sei que está um clichê em fazer o que eu vou fazer, mas é apenas essa vez. Bom, pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. Você sabe o tamanho da sua promessa? Tem gente, irmão, que não falou. Estou prestando atenção aqui. Pergunta aí, irmão. Fala aí. Você sabe qual o tamanho da sua promessa? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Estou infeliz em conhecer mais uma parte do povo de Deus. Nessa quinta-feira. Eu estava falando com Deus nessa tarde, tomando muitos remédios e conversando com Deus. Eu falei, Deus, o que eu devo pregar nesse último dia dessa campanha? Porque nós bem sabemos que é uma responsabilidade muito grande em transmitir algo para as nossas vidas que possam haver mudança. Porque pregar bem, muitos pregam. Mas trazer o que Deus quer nessa noite, poucos fazem. Poucos têm essa preocupação de falar com Deus em passar horas com a Bíblia aberta para fazer uma mensagem para trazer algo novo sobre nossas vidas. E quando eu estava falando com Deus Deus começou a me lembrar desde quando eu nasci nasci no berço evangélico meu pai é pastor Antônio Miguel do Ministério do Belém filho de pastor filho de pastora tenho a minha credencial hoje poucos andam com a credencial porque se precisar você tem que ter e tenho orgulho de ser crente mas muitas vezes nós viemos para a igreja e nós nos perguntamos o que eu estou fazendo dentro de um templo passa-se os dias as horas os minutos os meses os anos e muitas vezes a gente se faz essa pergunta será que está valendo a pena ser crente? Será que eu entendi o que é ser crente lavado pelo sangue de Jesus? Será que eu entendi o que é servir ao Senhor? e aí Deus me levou no livro de Josué capítulo número 14 aonde nós vamos observar que um homem ele conseguiu chamar atenção não foi por causa da promessa mas pela espera da promessa porque quando Deus faz uma promessa para o povo de Israel era para todos quando o povo de Israel sai do Egito Deus pela boca de Moisés fala olha vocês vão para uma terra que manda leite e mel a promessa era para todos mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que aparentemente a promessa era somente para dois porque somente dois ou duas pessoas entenderam o que é alcançar a promessa porque quando Deus faz a promessa está feita mas poucos querem buscar a promessa poucos perseveram para chegar até o dia da promessa quando começa se passando o tempo nós começamos a ficar preocupados e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é parece que Deus não está fazendo nada para mudar a minha vida parece que Deus não está trabalhando na minha família parece que as coisas não estão indo porque desde quando Deus fez a promessa Caleb ainda era uma pessoa nova um jovem de 40 anos imagina alguém com 40 anos olhava na época e sabia que Deus tinha feito mas ele não sabia que teria que esperar por muitos anos para a promessa acontecer a primeira coisa que eu entendo é que Caleb ele identificou no deserto três tipos de pessoas a primeira pessoa que ele identificou ele identificou que muitos começaram a duvidar do caráter de Deus por exemplo Deus usa alguém para falar com você você vai orar e Deus fala no seu coração ou acontece alguma promessa sobre a tua vida e vai se passando o tempo e você começa a duvidar do que foi falado com você você começa a duvidar do que o profeta foi usado você começa a duvidar do que Deus falou e aí você não começa mais a valorizar a promessa que Deus fez na sua vida porque toda promessa tem um condicionamento para ela se realizar primeiro para a promessa se realizar é só debaixo de obediência eu nunca vi uma promessa sendo realizada na vida de crente que tem a vida errada eu nunca vi a promessa se realizar na vida de alguém que tem mau caráter eu nunca vi a promessa se realizar na vida de quem que peca eu nunca vi a promessa chegar no coração de alguém sem que essa pessoa tivesse pagado preço tivesse pagado muitas vezes o preço de sangue com perdas e o que mais me chama atenção é que quando o Caleb ele começa a identificar sobre as pessoas duvidarem do caráter de Deus era como as pessoas chegassem para Caleb e falavam assim não foi Deus que prometeu porque se fosse Deus Deus já tinha realizado mas uma coisa que eu identifico é que a promessa só é realizada quando o povo estiver com coração sincero e voltado para Deus enquanto é forte que eu vou lhe dizer enquanto tiver alguém que não tem o caráter de Deus começando lá pela tua casa enquanto tiver alguém duvidando das promessas de Deus Deus ele não entrega a promessa na sua vida por quê? porque se você é casado você se torna só uma carne eu vou repetir se você é casado você se torna só uma carne é a mesma coisa você sabe que você conhece alguém que prega muito que Deus usa mas na casa dessa pessoa tem alguém que não condiz com o mesmo propósito então ele trava o ministério dessa pessoa e por muitas vezes a pessoa não consegue atingir a promessa que Deus ele queria realizar na vida dessa pessoa você quer ver outra situação se a promessa foi feita e alguém murmura perde o tempo da promessa por isso que era por isso que a promessa era para se realizar em 11 dias mas aí começou a passar um ano começou a passar dois anos começou a passar três anos começou a passar dez anos porque sempre tinha alguém duvidando do caráter de Deus sempre tinha alguém duvidando se foi Deus que falou irmão eu vou dizer uma coisa para você ah não seja como essas pessoas que vem para a igreja e passa ano após ano a vida não muda pare de murmurar da promessa que Deus ele te fez pare de murmurar pare de indagar Deus pare de duvidar do caráter de Deus porque senão você está tomando o seu tempo aqui você está jogando o seu tempo fora porque aqueles que por mais que esteja passando pela aprovação por mais que esteja passando pelo fio da espada por mais que esteja passando pelo vale da sombra da morte mas se alguém entendeu que quem prometeu foi Deus pode ter certeza de uma coisa menos dia ou mais dia Deus vai realizar pode demorar um ano pode demorar dez anos pode demorar quarenta e cinco anos você pode estar velhinho quase cagar mas Deus está falando eu vou renovar as tuas forças porque você vai ficar forte da mesma forma como no dia que eu lhe prometi então levanta a sua mão aí porque pode ser o dia de hoje que a promessa pode se realizar sobre a tua vida e pode ter certeza de uma coisa o que Deus tem preparado para você é para você o que Deus tem preparado para você vai acontecer o que Deus tem preparado para você não desista sabe o que estraga a crente é andar em rodinha que quem duvida dá promessa sempre tem alguém que fala se não sei sai desse povo irmão que só vai só te atrasar só ao seu lado pode ser irmã pode ser alguém da família sai porque se tem algo que atrasa o nosso lado é quando a gente empresta o nosso ouvido para ouvir palavras que não é para você ouvir você quer ver uma pessoa que nunca vai acontecer o objetivo uma vez a minha esposa estava em casa eu cheguei tarde da mensagem e a minha esposa falou assim moa é que a minha amiga falou para a gente fazer dessa forma eu falei assim a gente nunca vai conseguir chegar ao nosso objetivo porque se alguém está mandando na nossa casa é porque tem alguma coisa errada é porque você já começou a duvidar da promessa e você já começou a querer encontrar qualquer tipo de coisa para você interferir na promessa de Deus a segunda coisa que Caleb viu a segunda pessoa que Caleb viu no deserto ele viu muitos querendo voltar para o Egito e isso dói pastores você conhece alguém que cantava e não canta mais que pregava e não prega mais que vinha para a igreja nos cultos tinha prazer de estar na casa do Senhor mas de repente começa a fraquejar os problemas vêm e esquece de quem prometeu e quando há um esquecimento é porque as dificuldades já ultrapassaram o limite de você e Deus e começaram a tomar conta da sua vida e aí você começa a viver em prol dos seus problemas você já levanta pela manhã preocupado com o problema você não tem mais força para orar você não tem mais força para ler a palavra porque o problema já tomou conta da sua casa porque teus filhos já estão tomando todo o espaço que você era para ter pelo menos uma hora para você ficar lendo Bíblia e ter contato com Deus porque quando o crente tira a disposição de ter comunhão com Deus pode ter certeza de uma coisa esse espaço que você deixou satanás vai penetrar e quando o satanás ele penetra ele vai entrar dentro da nossa mente e vai falar nunca vai se realizar as coisas nunca vão acontecer porque que você está indo para a igreja é melhor você desistir volta lá para o Egito que lá no Egito você vai trabalhar lá no Egito você vai pagar o preço mas só que você vai ter o seu ordenado porque poucas pessoas querem depender de Deus eu vou repetir poucas pessoas querem depender de Deus porque quem depende de Deus ele dá o dia que ele quer dar na sua vida e não são todos os dias que vai vir um sim vai ter dia que vai ser o não vai ter o dia que vai estar tudo fechado o mar vai estar fechado a porta vai estar fechada você vai estar dentro lá do cativeiro mas é nesses dias que você tem que provar para Deus que você é especial é nesses dias que você vai fazer igual Paulo e Silas você vai falar olha você vai orar e eu vou louvar é nesses dias que a porta está fechada que quando você vê um monte de gente querendo voltar para o Egito que você vê a crise lá fora você vê tudo fechando tudo sendo vendido e você fala Deus a minha empresa é do Senhor a minha casa é do Senhor Senhor a minha família é do Senhor e eu sei que se o Senhor faz a promessa eu não vou vender eu sei que se o Senhor faz a promessa sobre a minha casa vai acontecer chacoalhe alguém que está do teu lado chacoalhe aí por favor chacoalhe por favor fala assim para de querer voltar para o Egito Deus te levantou para você ter coragem Deus te levantou para você progredir para você vencer a terceira pessoa que Caleb identificou foi aqueles que menosprezaram a terra prometida aqui tem duas coisas porque quando você menospreza a terra prometida você fracassa e quando você fracassa você não quer admitir que você fracassou isso aqui é muito profundo porque alguém olhar para você e falar assim é ilusão não vai acontecer é uma coisa e dói e muitas vezes começa de dentro lá da nossa casa tome cuidado para quem que você abre a sua porta lá do teu lar porque se ele olha para você e não acredita é algum sintoma que tem alguma coisa errada se você vai falar algo e essa pessoa fala é melhor você desistir sai fora agora que tem o segundo ponto que me dói mais ainda quando alguém não aposta em você é uma coisa mas quando você mesmo menospreza é porque o fracasso já chegou na sua vida quando Caleb identificou esse tipo de pessoa ele identificou que muitos falavam assim essa terra prometida é muito pouco para nós essa terra prometida nunca vai chegar para nós você quer ver alguém que menosprezou a terra prometida é quando você olha para a vida dessa pessoa e vê que não há mudança porque aonde tem Jesus aonde tem Deus tem que ter mudança aonde tem Deus na casa todos os dias é um dia de novidades pode ter acontecido nada mas você fala hoje teve uma novidade hoje Deus agiu na minha vida hoje Deus agiu na vida do meu filho hoje Deus me deu mais saúde alguma coisa tem que acontecer porque quando alguém menospreza a terra prometida aparece um zumbi vem para a igreja mas não faz nada sai da igreja não faz nada vai trabalhar a vida não muda entra dentro de casa aparece um zumbi vive uma vida no automático nada lhe propõe nada faz nada acontece agora quando alguém acredita ainda no tempo de Deus na sua vida quando alguém acredita ainda na promessa alguém olha e fala assim olha se eu menosprezar aquilo que Deus quer para a minha vida eu sei que eu não vou conseguir alcançar lugar maiores mas aquele que identifica que fala olha Senhor eu sei que muitas vezes eu estou sozinho nesse barco mas eu sei que a terra prometida vai se concretizar sobre a minha casa então levanta a sua mão aí porque Deus está mandando dizer para alguém pare de menosprezar a terra prometida a promessa foi Deus que lhe prometeu a promessa foi Deus que lhe prometeu eu vou falar mais uma coisa quanto maior o tempo da espera maior é a promessa que Deus vai realizar sobre a tua vida quanto maior é a luta maior é a promessa que Deus tem preparado para você abraça alguém que está do teu lado talvez essa pessoa que está do teu lado só precisa de um abraço quantas vezes a gente quer menosprezar a terra prometida quantas vezes a gente olha a gente fala para mim não dá mais acabou não tem mais jeito Deus está falando calma que o meu tempo está chegando na tua história calma que o meu tempo está chegando lá na tua casa calma que se eu falei que eu vou fazer eu vou fazer calma que a terra prometida está chegando lá no teu lar calma que se foi eu que prometi eu vou cumprir foi eu que prometi eu vou cumprir eu nunca vi Deus mentir alguma coisa que Ele falasse então fica em paz pode ter certeza de uma coisa aleluia vai esperar só mais um pouco mas vai chegar a promessa vai esperar só mais um pouco mas vai chegar a promessa pastor e se amanhã não vier continua continua andando continua andando continua andando não para porque pode ser o teu dia qual é o tamanho da minha promessa qual é o tamanho dessa promessa talvez se eu perguntar aqui pra alguém alguém vai falar assim pastor a minha promessa é do tamanho do mundo pastor a minha promessa é grande e pasmem vai ter pessoas que vai falar eu não sei o tamanho da minha promessa por isso que está cheio de gente desequilibrada nas nossas igrejas porque se você não sabe o tamanho da promessa de Deus na sua vida fica difícil e aí você acaba não sabendo o porquê que vem as dificuldades o porquê que vem as circunstâncias o porquê que vem os problemas da vida e a primeira coisa que eu vejo aqui está no versículo número 6 vamos lá pra Bíblia parte B que diz assim tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés homens de Deus em Cartes Baneia por causa de mim e de ti Caleb tinha 85 anos e ele lembrava da promessa que Deus tinha feito na vida dele eu não estou dizendo que ele esperou 10 anos eu não estou dizendo que ele esperou 20 anos eu não estou dizendo que ele esperou 30 anos ele esperou 45 anos pra promessa se realizar e ele lembrava do primeiro dia quando Deus chegou pra Caleb e falou assim tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés homem de Deus em Cartes Baneia por causa de mim e de ti qual é o tamanho da minha promessa a primeira levanta sua mão fala assim a minha promessa fale com fé a minha promessa será do tamanho da minha lembrança quem é que lembra o que Deus já fez na sua vida sabe aquele dia que você pensava que você ia morrer lembra do que Deus já fez lembra desse que Deus tirou o lado do lamassal do pecado te formou te fez um novo homem te fez uma nova mulher lembra de quando você estava desesperado pensando que estava tudo acabado o anjo do Senhor desceu lá na tua casa pra resolver o teu problema lembra de quando você pensava que estava tudo acabado com seus filhos com a tua família e Deus cuidou de você lembra do dia que você veio aqui na igreja arrebentado arrebentado precisando ouvir a palavra do Senhor e apenas uma palavra já serviu vai pra sua casa lembra do que o Senhor já lhe prometeu lembra tenha lembrança traga a memória a lembrança do que o Senhor já fez na sua vida traga a sua memória o que o Senhor já fez na sua família então levanta a sua mão aí porque talvez você já esqueceu por causa dos problemas mas Deus manda lhe dizer que a partir dessa noite você vai lembrar pastor como é que eu lembro a promessa de Deus na minha vida todo dia pela manhã você vai se ajoelhar e você vai falar Senhor faça-me lembrar das tuas promessas porque independente de como vai ser meu dia eu sei que a minha promessa é muito grande aleluia eu sei que a minha promessa é do tamanho da minha lembrança eu sei que a minha promessa é do tamanho da minha lembrança você quer ver alguém que lembra da promessa? é quando você fala pra essa pessoa tá indo tudo bem? e a pessoa fala com um sorriso nos lábios pastor tá tudo bem pode tá doendo pode tá saindo sangue tá tudo bem? e você fala tá tudo bem mas como que você pode falar que tá tudo bem se a tua casa tá desse jeito tá tudo bem porque eu lembro da promessa que Deus fez na minha vida mas teus filhos tá lá nas drogas tá tudo bem tá tudo bem porque eu sei que Deus vai resolver mas a situação tá difícil o deserto vai acabar com você não vai acabar não não vai acabar não tá tudo bem porque eu sei que eu lembro do que Deus me falou há muitos anos atrás sabe o que Deus manda dizer pra você é muito profundo Deus manda dizer nesta noite como que ele falou pela boca de Moisés Deus também tá reforçando o que ele já determinou na sua vida então levanta tua mão aí porque a partir dessa noite você vai lembrar das promessas que ele já te fez a partir dessa noite você vai começar a lembrar e quando você sair por essas portas você vai sair falando eu lembro da minha promessa nada vai me parar nada vai me parar porque eu lembro da minha promessa Josué capítulo 1 versículo número 13 lembrar-vos da palavra que vos mandou Moisés o servo do Senhor dizendo o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vós dá esta terra sabe o que Deus manda dizer quando você tiver lembrando da promessa Deus está colocando descanso em você o que quer dizer descanso pastor Deus está colocando paz aonde não tem paz acho que você não entendeu o que eu estou falando eu estou dizendo que Deus está colocando paz aonde tem aflição eu estou dizendo que aonde está sendo levantada uma grande tempestade para vir contra você Deus está colocando paz lá dentro lá do teu lar Deus está colocando algo novo uma esperança nova sobre a tua vida Deus está colocando uma lembrança nova sabe o que Deus está falando Deus está falando eu trago agora a memória o que eu já lhe prometi sabe o que Deus está mandando dizer Deus manda dizer para alguém que não existe promessa para você ser mais um não existe promessa para você Deus me falou assim que muitas vezes Satanás quer brigar diretamente contigo e dentro da sua mente muitas vezes você pergunta muitas coisas para Deus e a resposta que Deus te dá é aguarde porque minha promessa vai se realizar na tua família sabe o que Deus ele manda dizer Deus manda dizer que o que ele tem preparado para você você nem imagina mas ouvia como Satanás não conseguindo atingir a senhora e tentava atingir alguém da sua família levanta a sua mão na igreja você pode dar glória a Deus dá mais um glória a Deus só para ver se você está atento sabe o que fica de pé minha filha fica de pé que eu vejo Deus trabalhando na vida de uma jovem lá da tua casa lá da tua família eu vejo por muitas vezes você tendo paciência onde que não tem e Deus manda lhe dizer para tu acalmar o teu coração que o que ele vai fazer na vida dessa jovem vai ser algo muito grande assim de no Senhor dos Exércitos levanta a sua mão assim para a pastora porque Deus manda lhe dizer irmão é profundo demais Deus mostrou agora um nome aqui Deus mostrou o nome começado com a letra M Deus falou assim fala para a Mayara que o que eu tenho preparado para a vida dela é coisa grande fala para a Mayara que o que eu vou fazer na família dela vai ser coisa grande não mal não era para tu ter dado um pulo desse banco aí porque eu estou falando porque Deus vai fazer algo novo na tua casa na tua família levanta a tua mão para dar glória alguém vem dar um abraço aqui na pastora pelo amor de Deus cadê alguém isso vai lá isso vai lá glória a Deus cantarei com o grande com o grande com o grande alabandara sinta a presença dele sinta a presença dele sinta a presença dele sinta a presença dele com o grande com o grande é o meu Deus com o grande adore com o grande é o meu Deus cantarei com o grande com o grande é o meu Deus profetiza 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 com o grande é o meu Deus profetiza com o grande se você não lembra você não tem promessa sabe por que irmão se você não lembra nem da sua conversão pastor do dia que você foi que você acertou Jesus quando você chegou aqui na frente olhando talvez lá na sua igreja meio assim meio acanhado todo mundo assim depois pega a amizade e fala meu Deus do céu nem parece a mariquinha que acertou Jesus mas lembra do que Deus tem preparado para você a segunda qual é o tamanho da nossa promessa você pode dizer fala assim a minha promessa fale com fé a minha promessa vai ser do tamanho da minha esperança versículo número 7 do capítulo 14 quem gosta de Bíblia dá uma glória a Deus aí é Bíblia irmão a Bíblia está dizendo assim da idade de 40 anos era eu quantos anos? quando Moisés servo do Senhor me enviou a Cátis Baneia a espiar a terra e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração da idade de 40 anos era eu quando Moisés servo do Senhor me enviou a Cátis Baneia uma coisa que eu aprendo é que só mesmo uma pessoa esperançosa em seu relacionamento de fé com Deus tem a capacidade de lutar a cada segundo somente uma pessoa esperançosa com seu relacionamento com Deus tem a capacidade de lutar todos os minutos todas as horas todos os dias todos os anos porque quando você luta você por mais que você olhe você não encontre forças mas a Bíblia fala que do fraco eu faço forte então quando você pensa que você está fraco é porque você está forte é porque nós lutamos tanto a gente corre atrás tanto que parece que falta força e muitas vezes a gente se sente cansado muitas vezes a gente se sente sem esperança mas que não se sente antes para você que é o que você está achando que é que é que é o que você está que é que é que é que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto